Música Eu fiz tudo errado com você Sinto muito bem, mas eu vou me enganar Eu me enganar, mas eu vou me enganar Já me enganar Mas não era como essa Já quebrei os cacus E também os frutos Colei os cacus um por um Toda a fila Toda a vida Eu quis alguém como você Toda a vida Eu tô na vida Lutando pra não te perder Eu fiz besteira Não tem desculpa Vai ser pior se eu explicar Fiz tudo errado com você Sinto muito bem, mas eu vou conservar Olha meu amor Já quebrei promessa Mas não era como essa Eu já quebrei os cacus E também os frutos Colei os cacus um por um Toda a vida Toda a vida Toda a vida Eu penso em alguém como você Toda a vida 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 Lutando pra não te perder Lutando pra não me fuder Lutando pra não te perder